Música Senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que pelo terceiro ano consecutivo o Brazilian International Press Awards Japão traz a esse palco para homenagear os destaques nas mais diversas áreas da arte, da cultura brasileira e território japonês. Antes de chamarmos o show de abertura da noite que eu tenho certeza absoluta de que vocês vão gostar muito não poderia iniciar esse evento sem antes agradecer àqueles que realmente tornam possível esse evento. São eles, o Canal Internacional da TV Globo o IPC World o Banco do Brasil e o Ministério das Nações Exteriores através da Embaixada do Brasil e do Japão. Também voltamos com o apoio do canal PFC. E com vocês diretamente dos Estados Unidos especialmente para o pessoal aqui no Japão três músicos brasileiros de trajetória brilhante nos Estados Unidos. Primeiro iniciando com Ivo de Carvalho e em seguida José Paulo e Beatriz Maulique. eu sou o samba sou o samba sou o central da igreja sou a minha alegria para milhão de corações brasileiros para milhão de corações brasileiros brasileiros o país. as comemoras do tempo e o morro do tempo e o morro e só morrem do tempo dentro do tempo e de novo o mesmo Como foi apresentar para brasileiros e para japoneses a música que você canta nos Estados Unidos? Olha, para mim foi uma experiência maravilhosa, foi realmente fantástica, que é uma coisa que a gente já faz lá, e aqui eu não sabia que tinha uma comunidade tão grande, tão assim, como posso dizer, essa comunidade calorosa, sabe, dos brasileiros que trabalham do dia a dia, vendo a comunidade firme e forte, trabalhando firme, e poder alegrar esses corações através da música. Para mim foi assim, eu não tenho palavras para dizer, não é hipocrisia, não é demagogia, realmente eu adoro o que eu faço, e simplesmente depois você vê o pessoal comprando CD, ajudando, dando parabéns, sabe, é algo assim muito gostoso, realmente eu amei a comunidade brasileira no Japão. Parabéns, vocês estão demais, muito bom mesmo, obrigado. Parabéns, vocês estão demais, muito bom. Parabéns, vocês estão demais, muito bom. Parabéns, vocês estão demais, muito bom. Neste lugar, estou só e não fiz isso com muito tempo Sou famosas e salas, já não quero parar Eu quero a língua de terra, como um moço no sofá Sonhos feitos de brisa, lento vem terminar Vou fechar o meu canto, qualquer fim Eu queria dizer só a primeira vez no Japão, queria que você comentasse um pouquinho o que você está achando Nós sabemos que você fez alguns shows em várias províncias, queria que você comentasse um pouquinho com relação a isso Tá certo, bom, é um prazer estar no Japão, eu adoro a cultura japonesa, sempre fui imensamente atraída E eu me surpreendi muito com o Japão, com a educação das pessoas, com a cidade maravilhosa Foi uma surpresa grande, eu já estou no final da minha segunda semana e não estou com vontade de voltar para casa Fizemos o Focus Brasil em Hamamatsu Foi a recepção incrível como os japoneses adoram música brasileira, adoram a bossa nova Fizemos uma seleção de um repertório que a gente imaginou que eles fossem gostar e foi muito bom Depois fizemos dois, mais um show lá em Hamamatsu e mais dois aqui em Tóquio, antes do Press Awards, que é hoje, sexta-feira, dia 19 Foi maravilhoso Nós sabemos que você esteve também no Clube do Japão da Ivete Sangalo, que é o Bar Aparecida Queria que você comentasse um pouquinho com relação a isso Nossa, quando eu cheguei naquele bar, eu vi, uau, isso é Japão, incrível Um monte daqueles CDs, ele vende aqueles CDs brasileiros, ele conhece tudo Estou falando do Willy, que conhece todos os CDs, adora música brasileira E as pessoas que foram lá assistir a gente, com uma alegria, virou uma roda de samba, uma roda de alegria Para a gente foi maravilhoso, nossa, muito bom Ok, muito obrigado Obrigada Chamamos ao palco, Edwene Loureiro, Evandro Ribeiro e a Nega Maluca Que receberam os prêmios conferidos através do grupo Press Awards do Japão 2013 do Facebook Escolhendo-as por mais de 5 mil integrantes Edwene, primeiramente parabéns pelo seu prêmio Você foi um dos votados pela internet, perfeito? O Press Awards, ele fez duas premiações via internet Isso Houve um reconhecimento mais pela parte da minha comunidade literária Com quem eu trabalho há 20 anos Como professor e escritor E graças a eles eu estou aqui hoje sendo um dos mais votados pela internet São 20 anos de trabalho com a literatura Vindo este ano para o meu quarto livro Acabei de fechar contrato com uma editora de poesia E estou super feliz, que é um reconhecimento que todo brasileiro que vive no exterior Gostaria de ter o Press Awards, abre esse caminho, abre essa porta Algum livro editado em japonês? Ainda não, estou começando a traduzir poemas com a minha esposa Projeto Ok, parabéns Muito obrigado Valeu Edwene Bom, primeiramente parabéns pelo prêmio Eu gostaria que você comentasse um pouquinho Qual o sentimento da recebência desse prêmio aqui em Tóquio No meio de vários brasileiros Que também fazem um trabalho muito bonito quanto ao céu É, a importância de prêmios assim como esse Por exemplo, para como fala aqui as pessoas que divulgam a cultura brasileira Divulgam a arte, cultura, literatura Sei lá, sejam reconhecidos pela comunidade Então eu espero também que nas próximas edições Que a gente tenha mais alguma coisa sobre literatura Fale mais sobre literatura Principalmente a literatura aqui no Japão Você poderia falar um pouquinho sobre a sua obra E mostrar para a gente o prêmio? Ah tá, claro É, deixa... Bom, o prêmio foi esse aqui Certo? E eu ganhei por ter escrito, né? Um livro no ano passado chamado Não Deixe Sobre Lá Em Mim Eu estava agora no momento Mas não tenho mais nenhum exemplar aqui Nesse certo momento, né? Então, eu escrevi o livro em 2010, né? E ele está sendo publicado no Brasil E eu estou aqui divulgando aqui na comunidade aqui no Japão Já que eu moro aqui há 21 anos Tá bom, parabéns Eu quero agradecer primeiramente A meu bom Deus A gente está aqui Há três anos fazendo alegria Nesse povo aqui carente de alegria no Japão Nos DQ6, né? E ao meu pai, minha mamãe Meus filhos, minha filhinha que está por aí Não sei onde está E também ao homem, assim, que me deixou, assim, literalmente de quatro O homem que habita em mim É Eu quero agradecer o Silvio Vocês não conhecem ele Mas é uma boa pessoa, né? É uma muito boa pessoa É trabalhador, né? Ele foi similarista Ele quase foi padre Já pensou? Ele padre e eu freira Não ia dar muito certo isso, né? Então eu quero agradecer aí Tá? Encerrando Obrigado a todos vocês Tá? Obrigado O primeiro prêmio desse ano Vai para Damião Souza Como destaque na categoria Músico de atuação local A emoção é forte Senhoras e senhores, boa noite É com total dignidade Que esboço meus cumprimentos Meus agradecimentos Em forma de verso e poesia Este prêmio Não é somente um prêmio para mim É o meu presente antecipado Pelo meu aniversário Que se aproxima Que será em setembro O qual Estarei completando 70 anos de idade E 55 anos De história de samba e cultura no Brasil Como já dizia O nosso imortal Nelson Cabaquinho Numa de suas canções O que tiver que fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida E o Press Award fez por mim Muito obrigado ao Press Award E com toda a minha humildade Eu agradeço as pessoas Que me fizeram chegar até aqui Muito obrigado gente De todo meu coração Muito obrigado O prêmio para a banda brasileira Radical no Japão Vai para a banda da U É difícil falar hoje aqui no meio de tanta celebridade Tanta gente bonita Tanta gente que mereceu os prêmios E eu acho que Agradeço a todas as pessoas que votaram na banda Aos meus companheiros de banda Irmãos, parceiros Aos familiares E eu lhe digo que é uma honra É Ser A banda ser uma das escolhidas De tantos destaques Na nossa cultura brasileira Aqui no Japão Obrigado Salsicha, primeiramente parabéns Vocês ganharam o prêmio como melhor banda Revelação No Press Award Poderia falar um pouquinho O que é receber esse prêmio aqui em Tóquio Cara Foi muito marcante assim Foi Foram 12 anos de De estrada De luta De correria E receber pra gente cara Só tá contemplando assim Um trabalho de muita humildade De muita dedicação assim De qualidade dos músicos assim Pô cara Felicidade tá explodindo aqui dentro Muito legal Muito bom O próximo premiado Dessa noite Vai para o evento cultural Asakusa Samba Carnival Chamamos ao palco Shise Maruyama Coordenador do Comitê de Organização Asakusa A CRIME A CRIME Opa Fim com destaque no esporte comunitário Esse ano foi para a Copa Ziku Kings Apresenta aqui por Porishiro Tsukimori Boja Essa é o Orde Japão 2013 de melhor show brasileiro on tour. Foi para o artista João Bellini. Gente, é com muita emoção que eu estou recebendo esse prêmio para o João Bellini. Ele não pode comparecer, mas eu tenho uma mensagem dele que eu vou ver. Ele diz o seguinte. Gostaria muito de estar presente para receber esse prêmio, porém a agenda do projeto João Bellini está cada vez mais horrível aqui no Brasil e muitos compromissos já estavam agendados. Mas estou bem representada pela minha amiga Ana Nagamitsu, que contribuiu com todo o seu empenho e carinho para a conquista desse prêmio e com certeza assomou muito para o projeto. Agradeço muito a produção do Press Award, ao Sr. Carlos Borges, pela oportunidade dada para o evento, aos apoios da ITC TV, ao Jônia Sasaki pelo espaço no programa Agenda Mais, ao Portal Min pela cobertura da turnê, aos músicos que me acompanharam e dividiram suas experiências comigo e a todas as casas de show que abriram as portas para a minha apresentação. Em especial, uma desmoto plaza em uma. Agradeço também ao fã clube internacional e aqui no Brasil que votaram pelo site de votação popular. Espero que essa turnê tenha sido a primeira de muitas nesse país, o primeiro mundo de grande potência econômica e onde principalmente a cultura e a tecnologia são admiradas e respeitadas por todos nós. Obrigada, João Bellini. Obrigada, João. Obrigada, João. E aí 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 E aí